Como que vai ser a ilha daqui uns 15 anos, hein? Tá difícil. Tá difícil. E agora são quase 5 horas. Vamos ver se dá tempo. Tá aí, pessoal. Ultimamente, nossos passeios estão muito legais pela ilha, comprida. Mas está sendo muito frustrado aquilo que a gente se propõe a fazer. Pescar o cerizinho, jogar uma isca na água. Mas, em compensação, pense na quantidade de gente que a gente... Que nós encontramos e conversamos, né? Falar conhecer, não. Eles conhecem a gente porque acompanham o canal. Como diz ele, eles já conhecem a gente há 2 anos. Sim. E a gente acaba conhecendo agora. Quando se encontra aqui pela ilha. Mas está tudo certo. Está tudo bom. Maravilha, meus camaradas. Pessoal, a intenção agora é chegarmos num lago que nos informar o que existe. Acredito que seja no Balneário Iemar. Então, a gente está indo para lá e ver se a gente consegue. Na realidade, já tentamos duas vezes e não conseguimos encontrar esse lago. Porém, hoje, a gente está decidido a encontrar. Beleza? Vamos lá. Beleza? Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. O local que a gente tá aqui É bem do lado Dos apartamentos que estão construídos aqui na ilha É na rua paralela A pequena desmaiou aqui, pessoal Cara cheia de areia Tava brincando na areia E aqui, ó, meu amigo fiel Agora eu tenho que saber se é aqui ou sei lá Eu acho que é pra cá Mas não tenho certeza Vou dar uma descida ali Tem essa placa aqui que tá sentando aqui, tá? Não sei Cartilita Eu acho que eu vou dar uma Acho que eu vou por aqui e depois eu desço por ali Pelo menos Acho que dá pra ir até lá na frente, ó Olha só Que terrenão bonito aqui, ó Cuidado é pequeno que ela pula a janela, hein? Tem umas casas legais aqui, ó Queimaram o mato Acho que não tá sacado aqui não Aroê É, essa parte aqui da ilha a gente nunca veio, pessoal Tô indo pelos raços do carro aqui Mas Tô meio inseguro Porque vai que tem buraco aí no meio Eu acho que não tem não Olha, essas casas aqui parece que tá pouco movimento aqui, né, mãe? Uhum Uhum Ó É, tá difícil, hein? Não tem resquício nenhum de lago aqui Vou ter que pesquisar melhor, hein? Deveria ter olhado melhor no YouTube Né? Sim No YouTube não, no Google Maps Uma placa ali, vamos ver Entrada proibida Propriedade particular Acaba a rua aqui, ó De verdade Vamos voltar e descer na outra rua pra ver É, eu fico imaginando, pessoal, ó Olhando esse prédio aí que eles tão construindo Na idade são dois, né? Eles são dois, ó Como que vai ser a ilha daqui uns 15 anos, hein? Se deram abertura pra esses prédios aí Então, muitas outras empresas com certeza vai querer esse espaço também Porque até algum tempo atrás era proibido, né? Interminantemente proibido Por conta do solo Tinha algumas avaliações aí Que impossibilitava de fazer prédio aqui Tanto que Você podia construir Acho que dois pisos só, né? Sei que tinha umas restrições E agora chegou essa empresa Tá construindo aí vários prédios de condomínio Então, com certeza vai dar abertura aí pra muitas outras empresas Pessoal, a gente tá procurando aqui Já andamos No espaço, né? Que o rapaz falou que Que dá acesso a um lado Que é pra cá Bem nesse trajeto aqui Desses prédios e da igreja Eita, chorando, né? É, sei lá Só que eu já tentei olhar aqui Se eu vejo alguém na rua Mas não consegui achar ninguém ainda Pra me dar uma informação Dois cachorrinhos É, só vi cachorro Pior que tá descendo alguém ali, ó Tá longe, hein? Aqui não é Aí eu fiquei na dúvida Será que não é lá embaixo, mãe? Deve ser nessa rua Aqui não é Mas parece que ali já dá acesso a outras casas, ó Dá Passando dessa já tem outras casas lá Sua orelha tá bem suja aqui Eu tenho que entrar, né? É, o certo Certo vai ser eu entrar no Google Maps E aproximar pra ver qual a localização certa desse lago Que como é um lago aí que praticamente ninguém conhece O pessoal daqui deve conhecer Pessoal, conversamos aqui com os moradores Aí eles, olha só, eles moram aqui Porém, não soube nos informar Eles achavam que esse lago que a gente tá buscando Fica pra lá, lá perto da rodoviária Só que daí o rapaz falou assim Não, tem um lago ali, ó O pessoal dizem que tem um lago ali Eles moram aqui e não sabem Mas falou que só tem bicho pra lá Ou seja, é aquela velha história O pessoal falou pra nós Que ninguém vai lá porque tem medo de sucuri Entre outros bichos que dizem que tem naquela parte É porque é uma trilha, né? Não tem estrada Mas mesmo assim, o que eu vou fazer agora? Eu vou chegar em casa Vou pegar o celular E vou pelo satélite pra aproximar E fazer uma Uma pesquisa dessa parte aqui Com certeza no Google Maps Com satélite ele mostra onde tá esse lago E vou retornar aqui Pra fazer essa trilha de a pé Aí eu compro uma bota de boacha Até aqui em cima da cintura Pra não ter perigo dos bichos Mas essa já é a nossa terceira tentativa De achar esse... Nessa lagoa Nessa lagoa Acho melhor deixar pra lá Porque vai que tem realmente uma sucuri Ah, mas é que vai ser legal Se tiver sucuri vai ser mais legal ainda E aí meus galizés, pessoal O legal desses galizés é Que eles gostam de comer grama, pessoal E a gente gasta muito pouquinho Em comida Ração é muito pouco E nem comida de casa, assim A gente dá pra eles Não comem Eles gostam de ficar assim, ó Comendo graninha Pessoal O Juninho e a pequena Tão aprontando pra caramba aqui em casa Dá uma olhada A gente já fechou Fechou aqui Mas eles abriam de novo, ó E os carros passam Se torna perigoso, ó Faz buraco em tudo E eu mostrei pra vocês No vídeo passado O buraco que a pequenininha fez aqui, ó Uma cratera Ela some lá dentro E esse eu ainda não fechei Mas olha só o tamanho disso Ela entra lá dentro e some Vou ter que fechar isso aí Que tá perigoso Bem, finalizando Hoje o vídeo vai ser meio curto Mas Quando eu cheguei em casa, pessoal A primeira coisa que eu fiz Como eu havia dito pra vocês Foi pesquisar, né Visitei esse lago Indo lá no Google Maps Que tem a parte do satélite Que você consegue Mapear, né Aquela parte E realmente tem um lago lá E parece ser muito legal Agora com essa certeza De que tem um lago E vendo mais ou menos A localização ali Próxima vez que a gente for A gente vai seguir a pé Até chegar nesse lago E eu vou mostrar pra vocês E pelo que eu vi lá É realmente É bem pouco Frequentado Tem mato Bastante planta Tem até parece que a areia Ou dunas do lado Então eu vou mostrar pra vocês No próximo vídeo Tá aí, pessoal Essa imagem que aparece ali A imagem do satélite Do Google Maps Então dá pra ver nitidamente Que é um lago Não é tão grande Mas aparentemente Ele é tudo cercado por verde E parece ser muito interessante Então a gente vai conseguir Chegar lá com certeza Pessoal A gente tá se programando aí agora Pra ir Pra parte sul da ilha Vamos fazer uma exploração Lá em alguns lugares Que a gente quer conhecer E depois vamos ficar uns dias Em Cananeia E claro Se der a gente vai Pra Tripo dos Índios Vai pra Porto Cubatão Vai pra Itapitanga Entre outros locais Que eu tô pesquisando Então Espero que vocês Continuem acompanhando a gente E vamos ampliar Um pouquinho mais O conhecimento de vocês Dessa região E quem sabe Ser inspirado Pra poder Dar uma passeada lá Beleza? Então Se inscreva aí Se você não é inscrito Pra poder acompanhar nossos vídeos Não esqueça Que a Nilda Também tem canal É por aí com o Nilda Vou deixar aqui Vou deixar Aqui ou aqui A capa do Do canal dela Pra que vocês possam Lá fazer uma visita E que possam também Se inscrever E acompanhar os vídeos dela Beleza? Então Até a próxima pessoal Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON